No mês de aniversário da nossa capital, o SBTRS começa a campanha a Porto Alegre que a gente quer. E o Masbá não poderia ficar de fora, né? Afinal, diversão é com a gente mesmo. Cartão postal, símbolo da capital e o lugar mais movimentado de Porto Alegre. Esse é o centro histórico, até porque qualquer lugar que tu olha por aqui respira arte e cultura, mas às vezes algum detalhe passa despercebido. Então a gente vai encontrar um artista que tem uma ligação muito forte com o centro e com um lugar muito especial. E aqui, no palco do Teatro São Pedro, esse templo sagrado da cultura gaúcha, o nosso convidado tem uma história muito especial. Por favor, dedico o rei a ninguém mais, ninguém menos que o vocalista do Nenhum de Nós. Cara, que prazer, que honra. E agora me conta por que esse espaço aqui, esse palco, esse teatro é tão importante para a cultura e para o Nenhum de Nós. Olha, começa que era importante para mim, assim, como pessoa, porque sempre foi um local que tinha uma mística, quando eu passava por aqui, eu era morador do centro de Porto Alegre, e aí passava aqui, e naquela época não estava aberto ainda. Eu assisti ao espetáculo de inauguração, que foi com a Bibi Ferreira cantando Piaf, lá de cima. Como a gente falou antes ali, cara, tem muita história nesse palco, e a banda também tem muita história, e agora resultou num livro, né? Então, para comemorar os 30 anos do Nenhum de Nós, o Marcelo Ferreira, jornalista, escreveu a biografia do Nenhum de Nós. Se chama a obra inteira de uma vida, é legal que tem essa foto aqui. Cara, essa foto é exatamente onde a gente estava enxergando antes, agora eu consegui imaginar essa cena com muitas e muitas e muitas pessoas curtindo o show. Essa foto de qual show? Do primeiro acústico de 94. Sim, do primeiro acústico de 94. Exatamente. Tu morou nessa zona aqui há muito tempo, né, Gil? Cara, eu morei no centro, né? Eu sou guri criado no centro, guri de apartamento, como se fala. Eu morava na rua João Manuel, que é uma rua que fica para lá, na direção da rua da praia, assim, perto. Eu morava na meia quadra da rua da praia e a pracinha que tinha mais brinquedos, assim, para a gente, a que a minha mãe me trazia era aqui na Praça da Matriz, não na alfândega. Então, para mim, é um lugar que sempre me inspirou e como faz parte da minha história, né? De vez em quando eu volto para cá, sempre escrevo alguma coisa. Sempre está, voar e ver voltar, não era mais mesmo, mas estava em seu lugar, sempre está, voar. Como é que é para o cara que cresceu nesse espaço aqui entender que agora a arte dele, a obra dele também estão por aqui? É, é sensacional, né? Porque eu que cresci sempre com o hábito da leitura, uma coisa importante para mim, de ir nessa rua aqui que é a General Câmara, se transformou meio que em a rua dos livros, dos cebos. Tem muito cebo, né? E é legal encontrar coisas do Nenhum, livros que eu já escrevi, dos livros que eu já fiz, que tem alguns aqui também. Mas você deve ter no mínimo, sei lá, 80 anos. 1943. Tá bom pra ti? Estou aqui esperando o Teddy voltar, o Teddy entrou, tipo um parque de diversões, assim, né? Entrou numa livraria, não sei, cara, o que você pegou aí? Texto gigante. Eu sou fã de quadrinhos e western italiano. Nossa, cara, eu acho que cada coisa aqui, né? Tudo que é lugar aqui é uma preciosidade só. Saibam, quando quiserem achar alguma coisa do sebo, liga pro Teddy, porque ele conhece tudo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho